Olá, seja bem-vindo ao Rio Preto Futsal, mais do que uma equipe ou um time, uma família, formada por mais de 400 crianças, pais e mães, que na cidade de São José do Rio Preto compõem seis centros de treinamento, garotos de 4 a 19 anos e até mesmo futsal feminino. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho no tempo. Há 29 anos, Pajé Martins, grande mentor do futsal de São José do Rio Preto, iniciou o projeto Rio Preto Futsal. O tempo passa, não é mesmo? E de degrau em degrau conquistamos títulos históricos, como o Campeonato Paulista em 2010. Marcamos a cidade de Rio Preto com um jogo inesquecível. É isso mesmo, enfrentamos o Santos, do craque Falcão, melhor jogador de futsal do mundo. Oito mil pessoas foram nos assistir, que lembrança. E o responsável de tudo isso acontecer? Júlio Martins, o nosso presidente, o nosso técnico, nosso coordenador, nosso amigo, o nosso parceiro. Esse é o cara responsável por tudo isso, de todas as glórias, conquistas e de toda a confiança depositada no Rio Preto Futsal. De fazer você, é, você mesmo sentir orgulho de ser Rio Preto Futsal. De vestir a nossa camisa, cuja cor escolhemos lá atrás, o amarelo ouro, o amarelo da conquista. Você conheceu a nossa história. Esse é o Rio Preto Futsal, um time que nasceu para ser uma família. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer um de nossos craques. E é assim que se constrói uma grande história. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. E, dentro de alguns instantes, você vai conhecer o Rio Preto Futsal. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal